Bom, vamos lá gente, hoje continuamos aí falando de intimidade virtual com o cliente e nós vamos discutir aquele texto, seja um texto de 2013, falando da camiseteria, que é uma empresa brasileira que basicamente clonou um modelo que a Threadless estava usando nos Estados Unidos. E clonou um modelo em que os próprios usuários, os clientes, passam a ser utilizados como mão de obra, como mão de obra importante para a empresa. Então, é um exemplo claro de co-produção porque os clientes são envolvidos no processo de produzir o produto da empresa. E eu diria que é um daqueles casos mais extremos, porque tem muitos aspectos do envolvimento do cliente nesse negócio da camiseteria, assim como existia no caso da Threadless, que foi a empresa americana. Eu não posso dizer que a Threadless tenha inspirado, porque eu não vi os donos da camiseteria em momento nenhum ali falando que eles se inspiraram na Threadless. Mas já existia esse modelo nos Estados Unidos acontecendo lá em 2013. E eu lembro que na época, esses dois autores aí, Éboli e Dipe, tinham publicado esse artigo num congresso e eu tinha lido o artigo no congresso e falei, olha, esse é um artigo bacana para a revista. Naquela época eu era editor da revista eletrônica de sistemas de informação e eu sugeria a eles que submetessem aqui e felizmente depois os revisores também concordaram comigo que era um artigo interessante para a revista. Mas a nossa questão aqui é de que forma que a camiseteria, naquele momento, naquele modelo que estava sendo proposto ali em 2013, eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de olhar, mas a camiseteria depois foi vendida, eu acho que a marca ainda existe, mas eu tenho a impressão que ela já não opera mais nesse modelo aí. Não tenho certeza, não sei se alguém olhou isso em mais detalhes, podemos até discutir, mas eu tenho a impressão que a última vez que eu vi ela tinha sido comprada e me pareceu assim que só estavam usando a marca da camiseteria. O que de novo mostra que muitas vezes modelos interessantes aqui para serem discutidos em termos de sistemas de informações como formas diferentes de usar a tecnologia para fazer algo diferente, às vezes aquele algo diferente ou é diferente demais e o mercado acaba não assimilando. Ou por algum outro motivo, ou funciona muito bem por um tempo, mas depois de um tempo também precisa de ajustes e se esses ajustes não acontecem, faz com que a empresa perca aquela vantagem que ela tinha obtido. Então, eu como professor eu detesto quando os meus bons exemplos daqui a um tempo aparecem assim de vem cá, mas essa empresa não está mais no mercado, essa empresa foi vendida. Detesto por quê? Porque dá a impressão que o que a gente estava procurando propor para vocês aqui como ideia é a ideia daquela empresa, quando na realidade o que nós estamos propondo é a ideia daquele modelo do negócio. Talvez não tenha funcionado ou não funcione mais para aquela própria empresa, mas ainda assim continua sendo um modelo interessante para outro, porque afinal de contas se você conseguir colocar o teu cliente para trabalhar para você e ainda ficar feliz com isso, por que não fazer isso? Você reduz os seus custos, já que o cliente está botando a mão na massa e fazendo uma parte da produção, você provavelmente consegue tornar esse produto mais ajustado à necessidade daquele cliente, você aprende com ele o que ele gosta e dessa forma aprende também o que talvez outros clientes gostem. Então, tem um monte de benefícios possíveis aí nesse tipo de atuação que fazem com que isso continue sendo um bom exemplo para a gente, independentemente do que acontece ou aconteceu com os exemplos que eu estou dando para vocês aqui, a Dell lá para trás, agora essa camiseta e assim por diante, tá? Mas eu queria, antes de avançar muito, hoje nós não temos a Kahoot, hoje nós temos estrelinhas aqui por ideias que me mostrem que vocês leram esse texto e que entenderam alguma coisa deles. Então, eu queria começar a ouvir aí o que vocês... O que que chamou a atenção de vocês no texto? O que que vocês acharam bacana? O que que vocês não gostaram? Enfim. Vai lá. Eu queria começar mais que por uma dúvida. No texto ele mencionou... Dúvida vale também, tá? Boas dúvidas, assim, que surgiram da leitura do texto também valem estrelinha. Diga lá. Eu não sei se... Eu que não consigo interpretar muito bem, mas eu não entendi muito bem o conceito que foi utilizado sobre prosumers. Que é o... Prosumer. Isso, produtor e consumidor. É, esse é um termo que começou a aparecer lá, eu tenho a impressão que no livro A Terceira Onda do... Ai, o cara me fugiu o nome do autor agora. É um livro lá da... Comecinho da década de... Aliás, final da década de 80, acho que até. Alguém procure aí rapidinho pra mim no Google. A Terceira Onda, só pra me dizer o nome do autor lá, porque é imperdoável que eu não lembre. Augusto Toffler? Alvin. Alvin, Alvin Toffler. Alvin Toffler. Alvin Toffler, tá? Esse é a Terceira Onda. Era um livro em que já se cunhou esse termo, né? Dizendo que no futuro, quer dizer, ele estava falando lá na década de 80, ele estava falando do que ia acontecer em função... em parte em função das tecnologias que estavam entrando no ambiente organizacional, mas também em parte em função das transformações que aconteciam no próprio mercado, nas demandas dos clientes, né? E esse autor chamava atenção já para essa figura do prosumer como sendo um produtor consumidor, a mesma pessoa que produz, consome. Um exemplo que eu trouxe para vocês aí na aula anterior, aliás, foi alguém que levantou aqui, não lembro se o Guilherme, quem que falou aqui, do supermercado. Antes do supermercado, antes do mercado em que a gente vai lá, pega um carrinho, anda por todo o mercado coletando todos aqueles produtos, coloca no carrinho e depois ela vai, né? Em outras palavras, em que a gente faz esse serviço de separar o que a gente quer como cliente, o modelo do negócio anterior era o modelo de um armazém que tinha todos os itens atrás do balcão, né? Um balcão para separar, para que o cliente não pudesse ter acesso direto e daí o cliente pedia e o funcionário ia lá e pegava. Quer dizer, o autoatendimento que acontece no supermercado, de certa forma, transforma o cliente num produtor daquele resultado que ele vai obter no final. Curiosamente, no caso do supermercado, a grande sacada do modelo parece ser justamente essa ideia de que você transforma o... Você diz para o cliente, você vai lá e pega o que você quer lá, depois você só passa aqui no caixa e a gente cobra o que você tiver comprado, né? Parece que isso aí é a grande sacada do supermercado, mas você sabe que o supermercado, mesmo o mercado nesse formato, de que o cliente se auto-serve do que ele quer, no começo ele não estava dando muito certo. Sabe por quê? Porque ninguém tinha pensado ainda no carrinho de compras. Então, pensa, o cara... O supermercado, o bacana dele é você justamente poder ir lá escolhendo tudo, mas sem fazer muito esforço, né? Você ficar carregando pela loja um monte de produtos, né? Seja numa sacola, seja mesmo por uma cestinha, né? Isso inibe a grande... Uma compra maior. Quando alguém pensou em pegar aquela cestinha ou transformá-la numa cestona, colocar umas rodinhas embaixo, vai empurrando isso aí, vai botando tudo ali para dentro. Foi aí que o supermercado se transformou num modelo de negócio que, inclusive, praticamente acabou com os modelos anteriores, né? Transformou também o hábito de consumo. Se antes as pessoas iam no armazém e cada vez faltava, falta ovo, vai ali no armazém, né? Ó, agora faltou farinha, vai ali no armazém. As pessoas iam lá para comprar um, dois, três itens. Essa mudança de comportamento para alguém que vai lá e faz a compra do mês foi algo que também só foi possível por causa do carrinho, né? Então, notem que às vezes a gente precisa, não basta uma única inovação, tem que ter outras coisas acessórias acontecendo para permitir que, de fato, aquele modelo emplaque. Mas para voltar na questão do prosumidor, é esse consumidor que chega para a loja ou para a fábrica e diz assim, vem cá, deixa que eu mesmo faço. Você é o dono da máquina e tudo, eu não tenho essas máquinas, mas deixa eu, vou botar a minha mão na massa aqui porque eu sei o que eu quero. E ele está disposto a fazer, pelo menos, uma parte do esforço de transformação que é necessário para que ele venha ter aquele produto que ele valoriza, tá? Então, a ideia do prosumer é isso, é um consumidor que opta por assumir algumas atividades da produção por perceber que isso vai fazer com que ele tenha um produto de mais valor para ele, tá? Legal, Kevin. Então, já está lá. O que mais? Digamos. Opa, vamos lá. Vai lá, quem que está falando lá? William? William. Diga, William. Temos a participação do cliente, não? Não, parece que a gente tem tudo o benefício aí. Pode ter redução de uma parte, além disso, a gente diminui a satisfação que pode ocorrer disso. É um produto mais personalizado do que a pessoa quer. É, tem vários motivos aí para você reduzir a insatisfação. em parte porque, de fato, a pessoa é capaz de se atender melhor, né? Vamos pensar lá de novo no supermercado, se a pessoa ficasse lá na dúvida, eu quero comprar Nescau ou Toddy, né? Se ele estivesse lá naquela, no velho armazém lá e me desse lá um potinho de Nescau, pensando bem, me dá um toddy, o cara vai dizer, ah, cara, né, vamos dizer, tem, ah, sabe, decida logo o que você quer. Agora, se você mesmo está se servindo, você pode ir lá, ficar na frente daquela gôndola lá, ler todo o rótulo, pega, põe no carrinho, devolve, quer dizer, você faz no teu ritmo, né? Isso é algo que o cliente valoriza. Então, em muitos casos, justamente é isso, o cliente valoriza assumir uma parte do trabalho porque diz que isso traz para ele um resultado melhor, tá? Legal, William. Quem mais? Diga. O modelo, por exemplo, da fidefemia, que é baseado todo no arco 2.0, né? Isso. Por exemplo, o crowdsourcing que eles usam é baseado, basicamente, no funcionamento do arco 2.0. Como eu sinto aqui, sabe, uma empresa, o funcionamento do arco 2.0, baseado em uma, por exemplo, tecnologia? Desculpe, repita a pergunta aqui. O funcionamento do crowdsourcing deles só funciona desde o funcionamento da internet, como é hoje, como é que está hoje. Você acha que para a empresa, tem um modelo baseado nisso, não é algo prejudicial? Por que prejudicial? Considera que a gente hoje tem a tecnologia, né? Se você pensar assim, essa tecnologia vai desaparecer amanhã, daí eu diria, talvez prejudicial. É, por exemplo, o governo, a camiseta dele teria tudo, tudo deles seria online, né? Eles dependeriam diretamente de outros serviços, como eles dependeriam, por exemplo, do rosto do site, do rosto, não sei o que, da página social, não sei o que. Mas nota que essa tendência já era uma tendência que existia, lembra lá, desde a Dell, né? O modelo, lembra lá, o modelo horizontal da Dell, aquele modelo direto da Dell, ele envolvia parcerias com outros, de fato, ninguém faz mais tudo sozinho. Você perde controle sobre uma parte do que você faz, mas ao mesmo tempo você se associa com outras pequenas ou grandes empresas, outros agentes, que são muito bons naquilo que eles fazem. E, em conjunto, você entrega um produto melhor. É um outro modelo. Eu concordo com você que você dissesse assim, ah, talvez o empresário tivesse mais segurança de domínio sobre o negócio dele, se ele dissesse, eu faço tudo internamente, naquele esquema Kodak, né? Sai dos quatro elementos, água, terra, ar e água, e a partir deles, tudo eu faço internamente. Mas notem que esse modelo, de certa forma, ele foi substituído por um modelo em que, ao invés de eu faço tudo internamente, aquele modelo meio do Dell lá, de eu prefiro ver a corrida de cavalos, né? Não quero fazer tudo internamente. Se tem um determinado fornecedor que é muito melhor do que os outros para fazer alguma coisa, eu quero ser associado a ele nesse item. Mas é que não só isso, porque eles têm que acompanhar. Para a nova estampa de camiseta, ele comenta que ele remunera, ele joga e remunera para quem não dá ideia. Eu acho que eles ficam muito dependentes dos fatores externos, não é? Sem dúvida, ele fica dependente desses prosumidores, desses clientes, clientes e fornecedores dele há um tempo, né? Que são quem desenvolve as artes das camisetas para ele. Por outro lado, essa dependência, é uma dependência? É, por outro lado, ele não precisa ter custo, ele não precisa ter uma equipe interna de desenvolvimento. Então, ele eliminou um custo, depois, ele pode estar muito mais ajustado com o que o mercado em geral está pensando, porque esses clientes, os prosumidores aí, eles vendem diversas frentes e talvez alguns deles tenham ideias, enfim, que tem um determinado sentido estético, outros tem outro. E a equipe, se ele tivesse uma equipe interna, aquela equipe interna ia estar formatadinha e pensando sempre igualzinho, porque é sempre a mesma equipe. Então, ele está dando à empresa dele uma oportunidade de ser muito mais flexível e ele está produzindo sempre aquilo que o mercado quer. Até porque, note ali, é o mercado, são os clientes que produzem as artes das camisetas e depois são os mesmos ou outros clientes que avaliam quais daquelas artes merecem ser produzidas pela empresa. Então, existe uma perda de controle? Não tenha dúvida. Quanto mais a gente vai na direção dessa horizontalização da produção, baseada na coordenação entre diversos agentes por meios eletrônicos, digamos assim, que hoje é muito possível, a gente gera um monte de valor aí, mas ao mesmo tempo a gente reduz o nível de controle que a gente tem sobre o todo. Nós somos, afinal de contas, um elo dentro de um conceito maior. É claro que o que o empresário pode fazer nessas horas é, ainda assim, fazer um planejamento estratégico mas é assim, olha, eu não consigo estar no controle absoluto, mas eu quero estar no controle do que realmente é importante. E o que é importante para o negócio da camiseteria? Ser, no fim das contas, essa empresa Web 2.0, ser essa interface que está, que de um lado interage com o cliente como cliente, interage com o próprio cliente como fornecedor, ou, de repente, ser quem faz o desenho da camisa ou quem escolhe a camisa, eles perceberam que o melhor, nesse caso, era ser esse agente no meio do caminho. É mais ou menos como o Adel também tinha percebido, né? Ele dizia assim, eu não preciso ser o fabricante do processador, eu não preciso ser o fabricante do disco rígido ou do monitor, eu quero ser aquela empresa que entende a necessidade do cliente, que conhece bem os bons fornecedores e que consegue fazer esse meio de campo. O negócio, vamos dizer, da Adel é fazer o meio de campo lá do computador e entregar a melhor experiência para o cliente dele. O negócio da camiseteria também é ser essa empresa que você pode até dizer assim, parece uma empresa meio oca, porque ela não faz nada, porque ela não faz o projeto, ela não escolhe os modelos, ela até escolhe, porque ela diz assim, ela deixa os clientes fazerem uma pré-escolha, mas a decisão final é dela, né? Até porque tem aí questões, às vezes, de direitos autorais, não adianta o cara fazer um desenho super bacana do Mickey, mas é o Mickey. Ele vai dizer, se eu vou ter que pedir autorização para a Disney, não rola, né? Mas ele procura fazer, ele procura dizer assim, onde que eu agrego mais valor e qual é a parte mais importante desse negócio? É ser esse agente que está ali no meio coordenando tudo. Então, ele diz assim, eu quero ser o agente de coordenação. Então, nesse sentido, eu acho que ele não perde o controle. Ele tem, claro, tem menos controle do que ele tinha se fizesse tudo, mas ainda assim, vale a pena para ele. Ele perde em uma coisa e ganha em outra. Perde de um lado, ganha em outro, mas o que ele ganha é muito mais do que ele perde. Essa, eu imagino que seja a avaliação dele. Tem mais? Parece que ele perde controle, só que ele está, quando ele vai conduzir de fato, ele já sabe o que o cliente quer e tem que conduzir o de verdade para o cliente. Não foi exatamente ele. Então, é uma perda de controle que vale a pena. E note, ele perde o controle sobre a produção em si, sobre a produção de ideias, mas ele ainda continua tendo controle sobre aquilo que de fato vai ser produzido. Ele perde o controle sobre... Ou ele mantém só um controle parcial sobre o que vai ser produzido, porque os clientes primeiro já dizem, ah, eu gostei dessa aqui, ele só pode depois vetar por uma questão de direitos autorais, alguma coisa assim. Mas ainda assim, ele está em uma posição muito confortável, que é, ele botou o cliente para ser o produtor do... O cliente produz, e depois de produzir, o cliente vai lá e compra, e paga para ele. Quer dizer, ele está no meio só para receber, né? Tem um capítulo que fala da motivação que a empresa dá para os clientes, que é basicamente deixar eles escolherem o que eles querem comprar. É. Não é nenhuma camiseta, assim, por caramba. É muito curioso que tem aqui, nesse caso específico, o envolvimento do cliente começa já desde o financiamento do... do início da empresa, né? Os donos da empresa lá, no começo eles não tinham dinheiro para montar a empresa. Então, o que eles fizeram? Eles chegaram lá para os amigos deles e disseram, olha, nós estamos com essa ideia aqui bacana. Talvez naquele momento, talvez, de repente, esses caras iam ser os caras que desenhavam bem. Então, eles já deram uma ideia aqui, ó, nós vamos fazer umas camisas bacanas. Se você quiser nos ajudar, compre cinco ou nos... enfim, pague por cinco camisetas aqui, que nós, assim que nós tínhamos produzido, nós vamos te entregar dez. Então, é um bom negócio para todo mundo, mas quem financiou o início, a compra das primeiras máquinas, enfim, foram os próprios clientes, tá? Então, tem um pouco aí também de financiamento do próprio desenvolvimento da empresa pelos clientes, tá? Que é o que a gente normalmente chama, nesse caso aí, de crowdfunding, né? Financiamento pelo... Financiamento não é bem o... Acho que é, na tradução de funding é... Funding é garantia, o recurso necessário, né? Mas isso aí sendo feito por uma multidão de clientes interessados no produto da empresa. O que mais? Alguém aí à distância? Alguém está na sala aqui? Professor, no começo ali, você falou que você não gostava do fato da camiseteria ter sido vendida e tal, porque provável que o modelo de negócio não foi mais ser usado. Você falava isso num tom de que, ah, o modelo de negócio fracassou. Mas será que a gente pode dizer isso? Porque os donos da camiseteria, os fundadores, eles ganharam muito dinheiro. E não é esse o objetivo de uma empresa? Sim, 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 mas é o que eu digo assim, eu não estou... Se eles ganharam dinheiro, ótimo para eles, né? Mas o que eu estou querendo dizer é assim, nós estamos falando... Nós estamos aqui pensando isso aí como sendo um modelo de negócio, né? E o modelo de negócio, nesse caso, me parece que... A empresa que comprou é a Rei... Como é que é? Chico Rei. Chico Rei, né? Enfim, quem comprou, aparentemente, comprou a marca, mas não comprou essa ideia de... Que é o que eu acho que é muito bacana, tá? Então, para mim, assim, como professor, assim, a minha aflição é assim, eu vejo ótimos exemplos de empresas que fazem coisas... Aquele negócio de pensar, quando vai pensar o uso estratégico de tecnologia, é pensar de que forma novas tecnologias permitem que eu faça coisas... Faça coisas de um jeito diferente, ser mais eficiente, ou faça coisas diferentes, ser mais eficaz. Essa era uma empresa que, nitidamente, estava sendo mais eficaz, no sentido que ela pensou novas coisas que podia fazer, envolver o cliente para desenvolver o produto, tudo, né? Então, eu tenho um belo exemplo e, de repente, alguém compra e diz, não, mas eu quero só a marca, né? Então, como eu só fico frustrado, assim, como exemplo para dar para vocês, porque vocês mesmos devem ficar pensando, poxa, mas será tão bom assim? Por que alguém comprou para descontinuar, para fazer diferente? E eu posso dizer para vocês, talvez nem fosse tão bom assim para eles, mas, eu digo, na hora que vocês estiverem pensando lá, nos negócios que vocês estiverem envolvidos no futuro, pense se não pode ser interessante para vocês, afinal de contas, ele consegue botar alguém para... O cliente para trabalhar é entusiasmado para a gente, né? Pagar para trabalhar para a gente, né? E se sentir feliz ainda, e se sentir valorizado pela empresa, tem algo melhor do que isso, né? Do ponto de vista de criar valor, criar valor e se apropriar do valor também, né? Porque, às vezes, a gente cria valor, cria valor, cria valor, mas entrega todo o valor para o cliente. Não tem problema de entregar valor para o cliente, acho que a gente... A ideia de qualquer empresa é, para que ela seja bem-sucedida, ela tem que entregar valor para o cliente para que o cliente continue achando que vale a pena comprar naquela empresa, né? Mas a empresa também tem que se apropriar de uma parte do valor que ela gera para que ela continue sendo, para que ela possa remunerar os seus... Enfim, os investidores, né? Para que consiga pagar o salário dos funcionários e assim por diante, né? Com relação à empresa, não tem, sabe... Não tem muito milagre que você possa fazer, tá? Um empreendimento, uma empresa, para que ela sobreviva no tempo, ela tem que gerar lucro, né? E tem que gerar lucro para remunerar aqueles que fizeram o investimento. A gente pode ter todo tipo de discussão sobre o quanto, de repente, o investidor ou aquele que está fazendo o investimento está se beneficiando mais do que aquele que está colocando seus músculos e seu suor, né? Acho que tem toda uma discussão aí de capital trabalho a ser feita, mas continuamos com o fato, o capital é necessário. Em outras palavras, para qualquer produção, é necessário capital e trabalho. A gente pode discutir o equilíbrio, o melhor equilíbrio entre esses dois fatores de geração de valor, mas o fato é que os dois são necessários. Se você despreza o capital, não adianta ter trabalho. E se você também despreza o trabalho, não adianta ter capital, porque você precisa de gente disposta a trabalhar, tá? O que mais? Tem o fato da... Tipo, a coerência também pode ser apropriada sobre o mundo, sendo que não é você que produz ele. A ideia dele. É, essa é uma... Esse é talvez um risco, né? Já que é sempre aquele risco da empresa oca. Se você reservou para você uma atividade que é facilmente copiável, nada impede de mais alguém dizer, pô, bacana, o Rodrigo lá teve uma ideia legal, vou fazer o seguinte, vou copiar aqui, fazer igualzinho e azar dele. Agora vamos dividir no meio esse bolo, né? Então, em geral, a gente também procura... Mesmo quando a gente está terceirizando, quando a gente está atuando junto com outros parceiros e tudo, a gente procura garantir que a nossa empresa continua tendo algum diferencial competitivo, alguma coisa que ela faz que seja minimamente sustentável. Vocês já viram lá em capítulo anterior que não existe diferencial competitivo sustentável para sempre, mas a gente quer ter alguma barreira à entrada, quer dificultar. Eu não sei o que vocês acham desse modelo, se ele tem barreiras à entrada, tá? Mas eu diria que tem, tá? Se você já tem lá uma camiseteria que tem clientes fiéis porque eles gostam da marca, porque a empresa, enfim, valoriza o cliente, esse cliente produtor, faz com que ele se sinta honrado, enfim, ao mesmo tempo, se ela até remunera, ali tem uma questão de honra. Você vê, ele menciona lá que profissionais da área de design, quando eles tinham uma arte aprovada e transformada em uma camiseta do Camiseteria, eles põem isso aí no currículo até. Porque, de certa forma, está dizendo assim, olha, eu fiz um desenho que milhares de pessoas gostaram e disseram, olha, legal. Então, não deixa de ser uma evidência de que você fez um trabalho de boa qualidade. Mas não é só a questão dessa de honra, tá? Também tem. A camiseteria dá lá para cada pessoa que tem um desenho transformado em uma camiseta. E ela tinha lá uma remuneração, né? Equivalente a X camisetas ou uma parte lá de dinheiro, uma coisa assim. Então, sempre tem aquela história de dinheiro, amor e glória. Não era só por glória que o povo faz. Tem também um pouco de dinheiro. e tem amor, né? Tem dinheiro no sentido, opa, se a minha camiseta for aprovada, o meu desenho foi aprovado, eu vou ganhar X camisetas lá. E tem amor também de dizer assim, puxa, eu gosto dessa empresa, eu me identifico com essa marca porque eu acho que eles fazem um negócio bacana. Então, sempre tem essas três, pelo menos essas três vertentes aí. Diga. Garantia de que consegue se estabelecer? Eu não sei dizer, porque aí tem uma questão de novo, depois que você cria uma empresa dessas em torno de uma espécie de uma comunidade, onde as pessoas se identificam com a marca e dizem assim, eu sou parto disso aqui, ele se sente quase como um sóciozinho, por mais que ele não seja sócio, mas ele se sente assim, poxa, eu contribuo com ideias e eu vejo as minhas ideias sendo valorizadas. Eu não sei se esse cara migra facilmente para o... E alguém com muito dinheiro, de fato, não é um empreendimento, esse aí não é um empreendimento de alto valor, em termos de... da criação, né? Pega aqui um aluno do segundo período aqui da UTF-PR, vai quebrar um pouquinho a cabeça, mas você faz um website lá para uma empresa operar dessa forma aqui. A questão não é só isso, percebe? Não adianta você ter um website, você tem que ter aquelas pessoas engajadas, essas coisas não acontecem da noite para o dia e muitas vezes não acontecem por dinheiro. Por que às vezes tem assim um... Você vai aí na cidade, tem dois botecos, um do lado do outro. Um está cheio, sempre lotado, e o outro está sempre vazio. Você veja que eles vendem, provavelmente está na mesma temperatura, o preço talvez seja o mesmo. O que faz com que um esteja cheio e o outro esteja vazio? Talvez seja até o fato de que como um já está cheio, você quer ir ou você vai encontrar gente, você não quer ficar sozinho lá, né? Então, tem até um certo efeito bola de neve. Então, o efeito bola de neve já faz parte disso aí. Quem já tem, vamos dizer, se a camiseteria já tem um negócio lá que tem muita gente entusiasmada, todo mundo colocando, fazendo lá seus desenhos, todo mundo votando, aí chega um outro cara lá cheio da grana, faz um outro site lá, mas aquilo está deserto, porque não tem uma comunidade em torno daquilo. As pessoas até olham lá e dizem, não, isso aqui está morto, vai pronto. Não é sempre uma questão de... É claro, capital é algo importante em vários negócios, mas esse não é um negócio de capital intensivo. Inclusive, esse é o tipo do negócio que, às vezes, se alguém tem muito dinheiro, a tendência é que gaste muito para fazer algo que o outro está conseguindo fazer na base do amor e glória e não no estamento do dinheiro. Mas negócios, assim, eu diria que qualquer negócio, espero que entre vocês aqui a gente tenha vários empreendedores, empreendedorismo envolve risco, e o risco, assim, é uma incerteza, você não sabe se... Qualquer negócio pode dar certo e pode não dar. E você pode até dizer assim, os seus amigos estão super entusiasmados, com a tua ideia e tudo, você achar que é muito bacana, mas o fato é que não adianta você e teus amigos estar entusiasmados, o cliente é que tem que se entusiasmado e, às vezes, o teu cliente não tem o mesmo perfil que você, porque você monta toda uma estrutura e, de repente, vê que não vem ninguém. Então, tem duas formas da gente fazer empreendedorismo. Organicamente, em que a gente vai crescendo, a gente vai experimentando e vai ver na medida que a coisa vai dar certo, vai dando certo, a gente vai crescendo. E, ou seja, nesse organicamente, com os nossos próprios recursos, ou com o dinheiro dos outros. Aquela ideia do IPO americano, que aqui no Brasil, a gente não vê tanto, a nossa bolsa não é um espaço para que pequenas empresas com grandes ideias abram o seu capital. Mas nos Estados Unidos tem muito disso. O cara tem uma ideia e diz assim, olha, mas eu não quero correr o risco sozinho. Eu corro o risco aqui do meu tempo, mas eu quero mais gente botando dinheiro nesse negócio aqui. e aí ele vai captar dinheiro de outros. O que mais? O povo que está à distância, ele está muito quietinho hoje. O que mais chamou a atenção de vocês aí nesse texto? Deixa eu colocar aqui algumas daquelas questões de reflexão para ver se ajuda vocês a pensarem. O texto está aqui, né? Esse texto aqui. Essa questão 2 ali, qual que é a diferença entre, ó, os termos ali em inglês, to market, marketing to, e marketing with? Você faz e empurra, né? Vou jogar para cima do mercado, torcer para que ele, que o mercado se interesse. O marketing to é para... Quem que lembra aí do marketing to? Qual que é a diferença aqui entre o marketing to e o marketing with? O marketing with é junto com os clientes. Então, o marketing with é o que a camiseteria faz, tá? Ela tenta desenvolver o próprio produto junto com os clientes, né? Enfim, fazer o seu trabalho sempre envolvendo os clientes. Então, é o marketing com, né? E o marketing to? Talvez a gente pareça que é um estágio intermediário, né? No to market, você está olhando muito pouco lá para o cliente, você está, né? Você é super entusiasmado com o seu próprio produto, você faz o produto, empurra para fora e... Não é que você fica torcendo para o cara comprar. Você até tem certeza que ele vai comprar porque é tão maravilhoso o teu produto. Depois pode cair a... Cair a ficha lá de que só você que achava maravilhoso, né? Porque você... De novo, você empurrou para fora sem... Você não falou com o cliente em momento algum, né? O marketing to, ele é um estágio intermediário em que você já tem uma certa preocupação em tentar entender o que o cliente quer ou o que o cliente precisa e aí você vai desenvolver os seus produtos para atender aquele cliente específico ou aquela clientela lá que você prospectou. Então, de certa forma, você primeiro avaliou o mercado e daí você fez o teu produto. Já não é exatamente como a situação anterior que você fez o produto e empurrou e disse agora, né? Diga lá aí. E onde que entraria um exemplo, né? Que seria ruim do outro texto? Acho que era o broadcasting não lembro como que era quando você tem a propaganda, né? Na TV a gente não entraria do... Então, o broadcasting seria o broadcasting seria o to market. Você primeiro faz o produto e depois diz assim olha, gente, aí você tenta convencer o cliente a comprar mas você já fez, tá? Mas não tem um público-alvo ainda? Ainda é mais específico no... Pois é, isso aqui pode parecer para vocês será que alguém faz assim? A revolução industrial inteira fez assim. Quer dizer assim que eles nunca levaram em consideração o cliente? Não. Quer dizer que um engenheiro lá em algum momento projetava ou desenvolvia um produto é claro ele desenvolvia aquilo levando em conta o que ele achava que o mercado ia ia querer. Mas não tinha e principalmente no início quando tinha muito mais digamos assim mercado a ser conquistado do que empresas com produtos para oferecer de fato você empurrar para fora da sua fábrica sempre tinha alguém lá para querer comprar. Principalmente o produto industrial que ficou muito barato comparativamente com o produto artesanal que era o que existia antes que era feito para os reis e para os nobres. O rei ou o nobre queriam um calçado e lá o artesão o fazedor e o sapateiro tirava a medida do pé do rei lá e fazia o sapato do tamanho do pé dele. então o artesanal a lógica artesanal lá da anterior a revolução industrial era uma lógica que não contemplava ou melhor que até ela inclusive ela era um marketing with ela estava no de fato era feito junto com o cliente e ia lá tinha que pegar o pé do rei na mão ali para fazer a forma então lá eles faziam isso. A revolução industrial abriu mão dessa proximidade com o cliente para garantir produção em grande escala e garantir custo baixo garantir custo baixo para que houvesse um preço baixo. Isso levou de fato a gente que nunca tinha tido a menor oportunidade de ter acesso a um produto a poder começar a consumir. Lembra aquela ideia que eu falei para vocês aqui já do Ford dizendo que ele queria fazer um carro que o seu funcionário da linha de produção pudesse comprar. Então da mesma forma o empreendedor lá da vamos dizer que fazia sapatos devia estar pensando eu quero fazer um sapato que qualquer pessoa possa ou qualquer pessoa não vamos lá mas que seja muito fácil das pessoas se adquirirem. Então de fato eles não precisavam se preocupar eles empurravam para fora da fábrica porque tinha muita gente em condições de adquirir aquele produto e tinha muito menos gente oferecendo produtos em outras palavras não tinha competição no mercado. A própria disciplina do marketing que começou a se preocupar mais com marketing esse ING do inglês o que ele significa? O nosso gerúndio então o marketing aí seria seria a ciência o conhecimento ali de mercadar de estar colocar no mercado mas a ideia do marketing era prestar atenção no cliente porque até então a revolução industrial não tinha prestado atenção no cliente só que o marketing originalmente ele prestava atenção no cliente assim tentando já conciliar aquela ideia tradicional lá da revolução industrial de depois que eu fiz o produto eu faço propaganda para o cliente essa é uma das coisas marketing tem duas vertentes uma é eu já tenho produto eu faço propaganda para convencer o cliente que meu produto é bom e a outra vertente que foi a que criou a disciplina de marketing realmente foi a seguinte cara vamos prestar atenção no que o cliente precisa e daí a gente cria um produto para atender essa necessidade do cliente porque daí já fica bem mais fácil a gente convencer alguém a comprar alguma coisa que essa pessoa precisa do que convencê-la a comprar um produto simplesmente que a gente já fabricou então isso foi o marketing e agora a gente conseguiu com as tecnologias mais recentes a gente conseguiu voltar ao mesmo marketing que existia no tempo dos artesãos só que agora a gente em vez de ter um produto personalizado a gente tem um produto customizado a gente entrega para o cliente um produto que ele percebe como sendo personalizado mas que foi produzido em série praticamente foi produzido dentro de uma linha de produção com as vantagens de escala da produção industrial e ao mesmo tempo com as vantagens da personalização que é possibilitada pela customização dinâmica diga no caso no marketing no IFE a propaganda a propaganda seria você não precisa de propaganda no marketing é mais o serviço tipo você pode personalizar o produto seria mais divulgando isso do que divulgando isso você não tem que divulgar o divulgar a propaganda você faz quando você está com um problema você fez o produto e o produto está encalhado aí você tem que fazer propaganda dele se você conseguiu envolver o cliente não tem divulgação a ser feita é trabalhar junto com ele o marketing não envolve necessidade de divulgação você está trabalhando junto com o cliente quem que vai talvez até tem uma divulgação do cliente para você você está aprendendo com ele claro estou dizendo assim divulgação deixa de ser o item principal o que mais gente vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá tem um sistema próprio tem bastante uma interface própria eu acho que pode essa eu até eu essa pergunta até acabou entrando aí porque obviamente os autores os autores desse desse texto aí são de novo não são gente de sistemas de informação são gente lá da administração nitidamente eles eram muito interessados no aspecto de marketing é claro o sistema de informação afeta muito afeta a produção afeta o marketing então eles eles deram bastante ênfase a essa visão baseada em recursos que a gente chama de VBR em português em inglês eles têm a mesma sigla Resource Based View é uma é uma teoria lá da administração que diz o seguinte é é curioso porque a Resource Based View ela ela é ela é voltada eu digo assim ela é voltada para o próprio umbigo a empresa olha para si mesma e diz assim no que nós somos bons Resource Based que assim quais são os recursos que eu tenho que ter internamente na empresa para ser bem sucedido nesse mercado então notem que de fato quando vocês falam em Apple 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 é uma empresa assim meio que ela vai numa direção meio que contrária as possibilidades que eu estou dando para vocês aqui da tecnologia de informação como uma forma de criar negócios diferentes né a Apple é aquela empresa é talvez num padrão mais mais tradicional de faz eles não fazem tudo internamente né mas o produto deles é muito mais verticalmente integrado do que a produtos por exemplo da linha PC né você vai comprar um produto da da Apple o carregador vai ter que ser da Apple tudo tudo tem que ser da Apple né não precisa nem necessariamente ser que eles vamos dizer que seja feito dentro da própria fábrica da Apple pode ser que seja um fornecedor deles mas ainda assim tem essa lógica de de muito focado no vamos dizer na questão deles né eu particularmente assim não sou um grande defensor da VBR porque eu acho que sem dúvida mas recursos são importantes mas tem uma outra coisa que é muito importante também e que normalmente quem está muito focado no recurso esquece que é oportunidades o recurso é aquilo já falei pra vocês da análise SWOT né forças, fraquezas, oportunidades e ameaças a VBR ela está muito focada em nas forças e fraquezas ou melhor, até em garantir que você você tenha internamente aquilo que é importante as forças importantes pra atuar no mercado mas eu acho que ao se focar demais nas forças ela muitas vezes talvez deixe passar algumas questões ligadas a oportunidades de qualquer forma é uma é uma uma linha de pensamento muito forte dentro da administração né e faz sentido você pensar sempre assim bom pra que lado eu vou no mercado considerando aquilo que eu sei fazer considerando os recursos que eu tenho disponíveis e principalmente aqueles recursos que eu tenho e que são difíceis de copiar difíceis de né do meu concorrente ter acesso a eles e assim por diante eu acho que dessas questões que já estão aqui na tela nós falamos já de tudo né deixa eu ver tá os autores consideram que no passado os clientes eram vistos como elo final de uma cadeia linear como são percebidos agora pelas empresas que estão bem sintonizadas com as mudanças no ambiente mercadológico essa mudança no ambiente mercadológico é aquilo que é assim o próprio cliente hoje ele quer ser um prossumer ele não quer ser um mero cliente passivo que recebe algo pronto ele quer de alguma forma opinar ele quer interagir e ele quer garantir que o que quer que ele esteja recebendo esteja ajustado as suas necessidades hoje nós estamos em função da web mídia eu fui levar os gringos para almoçar ali no mercado municipal e aí tinha um dos outros professores que estava com a gente lá na hora de pedir a limonada no almoço ele fez tanta exigência ele disse olha eu quero a limonada mas eu quero que seja bem coada mas ele botou tanta coisa que eu fiquei tonto eu fiquei pensando essa é a receita para dar errado porque não tem como o garçom lembrar de tudo que ele fez todas as especificações dele e pior mesmo que o garçom lembre e diga lá quer dizer o que alguém vai fazer lá na cozinha não vai atender aquela expectativa naquele nível de rigor exigido ali por aquele cliente mas notem o cliente quer ele quer que as coisas sejam ajustadas e eu falei cara mas será que o cara vai conseguir trazer o que você quer ele falou não eu estou torcendo que sim é que eu quando era criança minha mãe fazia uma limonada lá cheia de dos restos da daquela borra do limão e achava aquilo horrível agora não consigo falei tá bom só falava conversão cuspida não mas esse aí era um brasileiro os gringos estavam sacos os gringos estavam tranquilos gringos sabe para estar na terra dos outros vai começar a querer fazer exigência demais esse era o brasileiro o cara federal os gringos estavam tranquilos lá ou pelo menos estavam parecendo tranquilos mas de qualquer forma esse sabe esse esse professor ali da federal ele é um ele é um ele é esse cliente ele não foi não é exatamente um prosumer porque ele não foi lá para dizer olha só eu consigo fazer minha limonada deixa eu ir lá que eu vou espremer o limão lá posso chegar lá na tua cozinha se importa né esse seria o verdadeiro prosumer mas ele já é aquele cliente que quer percebe ele quer as coisas do jeito dele né é muito diferente do cliente lá dos primeiros produtos industriais que a hora que a fábrica entregava qualquer coisa ele dava graça a Deus e puxa que bacana que você está conseguindo fazer isso aí num custo que eu consigo pagar porque antes era só o rei que conseguia ter sapato né agora eu consigo ter sapato tá certo que eu tenho que ficar com os dedos apertadinhos ali né que não cabe direito mas estou feliz na vida porque eu nunca tive isso esse foi o começo da revolução industrial depois o cliente foi começando a ficar mais sofisticado começou a ter concorrência a hora que começou a ter concorrência a empresa vai dizer olha o sapato do outro o sapato deixa com o dedo apertado aqui não cada um tentando valorizar o seu produto e fazer e aí o cliente começou a se sentir mais demandante então hoje o cliente é rei por quê? porque tem muita muita opção tendo bastante opção ele pode dizer eu quero minha limonada desse jeito e se chegar diferente eu teria medo de pedir do jeito que ele pediu sabe que viu Akira eu do jeito que ele pediu lá teria medo de pedir porque eu ia achar que o garçom ia cuspir na minha limonada eu prefiro ser aquele cara que diz o seu cara do jeito que vier tá bom demais também não dou ideia só não cuspa na minha limonada mas eu achei que o que ele pediu ali o cara diz ah esse cara tá cheirando aqui enfim vamos lá o que é com produção nós já falamos o que são prosseguir nós já falamos quais são os 5 C's da web 2.0 alguém tem que me ajudar a achar no texto aí porque eu não vou mais lembrar deles mas esse é uma coisa legal alguém acha lá pra gente os 5 C's da web 2.0 vocês podem ficar bem tranquilos esse tipo de questão não é questão que cai em prova jamais nem eu lembro da mesma forma aquela 8 ali de que forma o conceito de cocriação de Roser e Itali vai além do que já era previsto pra ralar eu só consigo lembrar disso eu leio de novo o parágrafo oi criatividade conectividade convergência colaboração e comunidade notem todos esses aspectos aí de certa forma foram influenciados pelo web 2.0 né o web 2.0 valoriza tudo isso e é por isso que isso aqui apareceu tão forte aí empresas que procuram justamente isso se beneficiar dessas características da web 2.0 a propósito qual que é a diferença principal entre a web 2.0 e se é que a gente pode chamar assim a web 1.0 que veio antes dela a web 1.0 era mais só disposição de informações a 1.0 era a web do broadcasting eu falo vocês escutam vocês não opinam em nada a web 2.0 é aquela que permitiu que o cliente ou quem estivesse do outro lado interagisse e de certa forma se sentisse um agente mais ativo na interação com o que quer com o conteúdo legal é uma grande revolução isso aí a web 2.0 para o bem e para o mal ela ela permitiu ela transformou não só o mundo dos negócios ela transformou a nossa sociedade há 20 anos atrás ou 30 anos atrás no mundo do broadcast o jornalista da Globo falava e a gente assumia como sendo verdade agora tudo bem agora a gente cria todas as nossas as nossas falsidades mas no mínimo quer dizer pelo menos a gente é mais crítico a gente já não acredita na verdade dele como sendo tão definitiva também de novo estamos em um outro extremo que eu acho que é quase pior do que do que a gente tinha antes mas de qualquer forma nós não acreditamos mais não é mais broadcast não adianta você falar sozinho eu quero opinar no passado quem éramos nós para opinar sobre qualquer coisa só que a Web 2.0 colocou um megafone na frente da boca de cada um de nós de novo acho isso muito problemático eu lembro lá do meu avô que sempre dizia assim nós temos uma boca e duas orelhas que é para escutar muito mais o que ele fala só que a gente ficou tanto tempo sendo obrigado a só ouvir o que alguém tinha para falar que a hora que botaram um megafone na frente da boca da gente ele está todo mundo falando o problema está falando merda o tempo todo mas está todo mundo gritando na internet acho que nós vamos aprender ainda sendo uma pessoa otimista eu acho que nós vamos precisar de um tempinho mas nós vamos aprender que civilidade civilização não é isso aí não é simplesmente gritar porque ele tem megafone na frente da boca mas talvez ainda demore um tempinho então vamos ter que é uma jornada quais as principais diferenças entre o open source e o crowdsourcing essa talvez seja uma definição embora seja uma definição bem uma diferença bem acadêmica para nós aqui ele pode ser importante para a hora que vocês estiverem pensando modelos de de criação de valor diga repita lá que eu esse é o open source eu acho que é isso que você está dizendo para deixar um pouco mais claro e note é na visão desses vamos dizer desses autores aqui mas eu acho que é uma visão bacana dizer assim o open source a princípio quem vai se envolver com o open source olha para aquilo e diz aqui é uma iniciativa bacana é uma iniciativa que está aí para para beneficiar todo mundo ou pelo menos para saber o benefício é é é geral então eu estou disposto a fazer um esforço particular junto com outras pessoas que também estão fazendo cada um o seu esforço para que a gente em conjunto é consiga atingir esse objetivo que é algo que é bom para todos o crowdsourcing não precisa necessariamente ser assim o crowdsourcing pode ser para atingir um objetivo que é do interesse de alguém especificamente né e aí é claro como se é do interesse de alguém não é do interesse de todos e você vai ter que fazer um esforço de repente você vai dizer opa para fazer esse esforço e agora eu quero ser remunerado de alguma forma então pode ser que tenha o crowdsourcing pode envolver dinheiro para pagar esses esforços individuais pode envolver manipulação né transforma aquilo em um joguinho a pessoa acha que está enfim pode envolver o fornecimento de algum outro tipo de benefício não precisa ser necessariamente dinheiro de novo acho que a gente baseia ele mais os modelos de negócio das empresas em dinheiro se a gente for um pouco criativo a gente consegue fazer com que as pessoas trabalhem também por outros motivos acho que ele deve tomar cuidado para não ser manipulativo né de novo gamificação de uma atividade em que você está vamos supor eu nunca entendi exatamente qual era o objetivo daquele Pokémon Go né mas eu vi algumas teorias da conspiração de possíveis usos que estavam sendo feitos daquela vamos dizer do tempo dessas pessoas e acho que é viável pode ser que seja isso aí eu estou dizendo assim tem que tomar um pouco de cuidado por questões assim éticas né de novo se a gente acreditar que a gente quer usar o conhecimento da gente para ajudar a construir um mundo melhor a gente deve nessa direção eu nunca gostei a gente pensa eu trabalho muito com inteligência coletiva né que é a a tentativa de amplificar os resultados aí de vamos dizer de várias pessoas pensando junto ou até de milhares de pessoas usando inclusive crowdsourcing ou open source o que quer que seja mas eu sempre reluto quando vai fazer qualquer projeto eu sempre reluto em usar gamificação por exemplo porque eu acho que a gamificação embora ela seja muito efetiva a gente consegue fazer as pessoas fazerem coisas porque para elas é só um joguinho se eu estou querendo fomentar a inteligência me parece que eu estou usando uma ferramenta que leva a estupidez né ou que leva ao invés de a pessoa fazer aquilo ali por um propósito por acreditar nos mesmos ideais que eu ela está fazendo aquilo ali porque porque dá prazer né então eu eu tenho algo contra embora eu tenho que admitir que é uma ferramenta muito poderosa né assim eu não consigo nem explicar exatamente o que que é porque eu sou contra eu sou contra assim porque eu acho que a gente né embora seja divertido jogar né a gente não deve estar nesse mundo aqui pra jogar simplesmente né e e já tem tantos aspectos da nossa vida que viraram joguinhos né que eu gostaria de não ser mais um fator pra estimular isso mas enfim então essa diferença entre o open source e o cross source aqui na visão desses autores é principalmente um deles está visando é um esforço coletivo mas com objetivo coletivo e o outro é um esforço coletivo pra atender o objetivo individual e não tem nenhum problema com isso tá espero que até que alguns de vocês serão muito criativos em pensar a forma de como é que eu consigo fazer com que as pessoas contribuam no esforço de cross source pra que eu consiga ter os meus objetivos empresariais aqui né acontecendo o Dell faz isso de uma forma muito bacana né ele aprende com os clientes cada vez que o cliente compra um produto customizado eles opa esse cliente me ensinou o que o vizinho dele quer também tá então note eu estou usando essa inteligência eu estou usando o esforço de muitos indivíduos pra conseguir construir um conhecimento né aquela 8 ali nós podemos pular também muito muito específica do artigo como de novo tem umas coisas assim que eu eu na época até achei que podia ser interessante essa diferenciação que eles faziam de cocriação mas acho que o importante pra nós é pensar assim cocriação é eu ponho o cliente pra trabalhar junto com a empresa o que mais mais alguma coisa vocês lembrem do texto alguma então vamos pensar aqui rapidinho nas formas como essa empresa engaja ou envolve os clientes todas as diferentes formas a mais óbvia são os clientes que fazem os desenhos o que mais? tem um prêmio tá, tá, tá tudo bem isso aí é uma das formas de gerar motivação pra que os clientes façam os desenhos mas enfim ela envolve os clientes conseguindo motivá-los a fazer os desenhos então uma das atividades em que o cliente é engajado é ele vira um agente de produção ele vira quase que um funcionário da empresa nesse sentido o que mais? o que mais que os clientes fazem? como entende a pergunta? quais são as formas como a camiseteria envolve os clientes pra realizar atividades que tornam o produto dela um produto de mais valor? é isso produzem a desenho eles votam isso votar, tá o cliente primeiro os clientes fazem o produto depois os clientes fazem a avaliação da qualidade controle de qualidade do produto de certa forma esse aqui eu gostei aquele eu não gostei o que não gostou vai pra lá ter lixo o que muita gente gostou vai ser produzido jóia o que mais? eles compram tá essa é o que eu já não incluí aqui porque isso o cliente sempre compra de qualquer empresa estou dizendo o que eles fazem de diferente do usual mas sem dúvida nenhuma você podia até dizer assim olha primeiro o cliente o cliente tem os clientes que desenham depois tem os clientes que votam e o simples fato de comprar podemos admitir que o simples fato de comprar em qualquer modelo de negócio mas nesse modelo web 2.0 cada compra que um cliente faz reforça na empresa a ideia de opa estamos fazendo uma coisa certa o cliente comprou isso aqui então significa dá pra fazer mais dá pra imprimir mais essa camiseta aqui que isso aqui está saindo bem mas eu diria é que isso acontece sempre em qualquer negócio talvez uma das métricas que o tomador de decisão tem é que os clientes estão comprando vocês estão comprando dá pra fazer mais se tiver encalhado lá nós paramos por aqui joia o que mais já temos 3 o que mais ele também divulga mas é um processo que também acontece mas note essa divulgação o cliente faz a propaganda e como que o cliente faz a propaganda ele fez o desenho e daí ele chegou pros amigos dele e disse bota no meu desenho só que quando o amigo dele vai votar no desenho dele ele pode até votar no desenho do amigo por amizade mas de repente ele vai cara olha essa outra camiseta que legal vou comprar então em outras palavras ele chama o cliente que já desenvolveu a camiseta ele faz a propaganda faz os amigos conhecerem o site e gera novas vendas legal esse é mais um aspecto importante mas tem mais ainda o fato do é que aí eu não sei se ele tem eu não lembro se ele tem customização nesse caso eu acho que não talvez tenha assim algum grau de customização ali que na hora você vai dizer assim o tamanho da camisa que você quer isso não é muito enfatizado no texto mas seria mais uma possibilidade ainda de como é uma venda pela internet como é uma venda sob encomenda sempre que o cliente pede antes você já sabe o que ele está pedindo e você não precisa produzir antecipadamente isso te dá também um conhecimento maior dos clientes em geral que você diz tem bastante gente pedindo o tamanho P dessa aqui talvez esse desenho aqui seja um desenho que interesse mais a criança não sei é claro a empresa tem que ainda fazer algum tipo de análise do dado que ela obtém legal tem mais um ainda pelo menos que eu lembro aqui que é aquela questão do cliente financiando o início da empresa o tal do crowdfunding vocês vão ouvir muito muito a palavra crowds associada a alguma coisa nessas atividades de empresa tem o crowdfunding tem o crowdfunding crowdsourcing que é quando você transfere para o cliente a entidade fazer tem o crowd evaluation que é a avaliação do produto pelo cliente enfim muitas empresas hoje usam essa ideia de envolver o cliente ou multidões da internet para fazer atividades que são importantes para ela se vocês pegarem sites como o mercado livre ou a Amazon que foi quem concebeu esse modelo vejo que eles usam muito isso aí o cliente compra e daí o cliente recomenda depois ele faz uma propaganda dizia comprei isso aqui gostei não gostei põe lá o número de estrelinhas daí outros clientes veem a avaliação daquele cliente e ainda se gostar se aquela avaliação foi boa ou não para eles se ajudou eles a tomar a decisão ou não tem o envolvimento do cliente em vários níveis um avaliando o produto o outro avaliando aquele que avaliou o produto e todo mundo trabalhando para construir um de novo digo assim uma plataforma de proposição de valor maior porque a Amazon consegue a Amazon ou o Mercado Livre quem quer que seja consegue dar muito mais segurança para o seu cliente que está comprando quando ele percebe que já várias pessoas compraram aquele produto e gostaram ou até vários clientes compraram aquele produto e não gostaram para a Amazon e para o Mercado Livre é tão bom quanto eu diria assim eles não estão nem um pouco preocupados se os clientes começarem a xingar um determinado produto para eles isso é bom que mostra inclusive que eles são isentos que eles não estão tentando vender qualquer coisa está lá na loja deles mas olha aqui se quiser comprar isso compre pela sua própria conta em risco porque as pessoas que já compraram não gostaram aliás ele deve inclusive usar isso aí quando ele nota que a nota do fornecedor vai ficando muito baixa vai chegar uma hora que ele vai dizer assim cara não quero você como meu fornecedor aqui não quero você na minha plataforma porque o teu produto não agrada aos clientes vou colocar outro fornecedor o senhor um exemplo que vem à mente agora é dos jogos eletrônicos de celular por exemplo quando você está jogando lá eles sempre pedem um comentário ou avaliação do jogador vai com história alguma coisa assim porque sempre já tem engajamento e acho que pedir um comentário gera engajamento mas ao mesmo tempo aumenta o engajamento de outros que vão de alguma forma ter acesso àquele comentário é interessante que de novo as pessoas querem ser ouvidas nós não somos mais aquele cliente da revolução industrial que aceitava receber aquele produto que tinha sido empurrado para fora da fábrica nós queremos dar palpite o cara a gente quer chegar lá o cara vai trazer uma limonada para a gente ele quer dizer a quantidade que é um detalhe lá que eu fiquei tonto eu não conseguiria fazer aquela limonada com aquela especificação eu ia dizer assim cara vai você lá na cozinha faz você mesmo lá porque eu tenho medo de tentar fazer isso aí e não ficar do jeito que você quer mas o cliente ficou o cliente está empoderado o cliente sente que tem condições de demandar e ao mesmo tempo ele demanda porque o empoderado ele está empoderado mas está mal acostumado talvez também tem muita empresa as empresas sabem que se não atenderem bem o cliente vai ter alguém que vai fazer a limonada do jeito que o cara quer então ele não quer perder aquele cliente ele vai fazer tudo o que ele puder para conseguir resolver a situação da melhor forma legal algo mais não equipes já estão estruturadas montadas e incluídas lá tem gente que não está em equipe ainda eu não fui olhar gente mas vocês estão todos em equipe já professor o jeito que está cadastrado você não importa é um form basta que um da equipe cadastre eu posso até eu estou recebendo assim eu acredito que eu estou recebendo eu não olhei posso olhar agora rapidinho aqui porque isso aqui é fácil a gente já chega lá no form e já e já vemos lá quais são as equipes que já estão cadastradas lá é para ter certeza que vamos lá rapidinho aqui as equipes que nós temos eu tenho só 6 respostas 6 vezes 4 pode ser 6 vezes 5 dá 30 já mas tem 34 pessoas participando então vamos lá opa cadê eu não sei se são equipes de 4 tem equipes de 5 mas acho que ainda falta gente então vamos lá tem uma primeira equipe lá Johnny, Leonardo, Thiago, Victor e Wesley segundo Arthur, André, Gabriel, Gustavo e Miguel Akira, Guilherme, Leandro, Renzo e Rodrigo Douglas Douglas, Guilherme e Ricardo? o que está acontecendo aí Douglas? qual foi aquela parte de equipes de 4 ou 5 que vocês não entenderam? está faltando? quem que falta? não, a minha não respondeu se ela queria ou não tá, então se converse com ela ô Bia, você vai fazer parte aqui ou você está em outra equipe? ela só está pensando no namorado lá não está nem querendo falar com ela foi ela mesmo que disse eu saí correndo da Utefes ela disse assim eu estou com o Pedro e o William então calma então Douglas, vocês tem que vamos ver se vai aparecer mais alguém ainda que estão com a equipe vai lá Alexandre Felipe Adonai Juliano Kevin Luiz Ian Lucas Tiago e os dois Tiagos tranquilo olha lá só que a quem que é a equipe da Beatriz? mas eu não vi a equipe dela tinha aparecido aqui? vocês tinham visto? não está ainda? estava lá para cima vocês lembram da Beatriz em alguma equipe aqui gente? então Beatriz e colegas cadastra a equipe Douglas, Guilherme e Ricardo depois vamos procurar ver se tem mais alguém perdido aí claro só coloquem a equipe gente que vocês conheçam se tiver alguém de fora ainda já saiba que já está atrasado para se organizar se eventualmente alguma equipe de quatro ainda quer se quiser colocar alguém para dentro é só depois põe lá para baixo de novo e a gente põe o nome de todo mundo de novo e funciona tá o que que nós temos que fazer para a próxima aula é o capítulo nós estamos indo para o capítulo 10 talvez uma coisa que ele pudesse pensar aqui nesse capítulo 9 que ele falou aqui de intimidade intimidade virtual como eu disse para vocês foi um capítulo que esses capítulos 9 aliás todos esses capítulos foram escritos pensando numa telinha grande e agora as pessoas estão com o celular o computador no bolso uma reflexão que ele podia fazer aqui é o o que que muda quando o computador está no bolso ou está na mão o que que vocês acham que existe de novo acontecendo aí o que pode acontecer o que as o que as empresas podem pensar é como uma forma de se posicionar estrategicamente agora que o cliente está com o computador na mão em termos de intimidade virtual olha gente nós estamos a nossa intimidade já foi para o espaço a nossa intimidade assim no sentido de não exatamente de sigilo mas de de privacidade nossa privacidade foi para o espaço tá nós abrimos mão da privacidade em troca de alguma conveniência tá agora as empresas vão ter que continuar pensando é existe aí um um aspecto muito importante que ela pensar o seguinte tudo que eu entregar em termos de aumentar a conveniência provavelmente vai também com aumento de invasão de privacidade tem uma tem um um equilíbrio a ser buscado aí que não é fácil de definir exatamente onde ele está por exemplo se vocês estiverem saindo aqui da UTF né vocês vão passar ali na frente do shopping em estação e sei lá uma a loja lá onde vocês comem um açaí lá percebe que vocês estão passando ali na frente e manda uma mensagenzinha pra vocês no no WhatsApp hora de um açaí né isso é invasão de privacidade ou isso é conveniência então ele tem que tomar um pouco de cuidado como que ele vai fazer isso mas eu vou dizer as empresas estão cada vez mais indo nessa direção é por isso que o tempo todo estão perguntando pra gente né pedindo pra mapear onde a gente está né a informação de saber aonde a gente está e relacionar isso aí com possíveis enfim usos pra negócios é muito forte não tem um livro muito interessante sobre isso né que é o modelo do Harari ele fala exatamente sobre isso que cada vez mais as pessoas vão estar dando suas informações sobre a sua privacidade por troca de tecnologia por troca de dados por exemplo pode passar a saúde tem um relógio aqui que mede tudo ele está invadindo a privacidade mas ele está me dando informações que eu quero que eu permito cada vez mais as pessoas vão estar permitindo a sua privacidade isso nós estamos tendo nós estamos o que aparentemente acontece é quando a nossa privacidade é invadida mas nós recebemos conveniência em troca nós temos sido pelo menos eu vou dizer assim lenientes a gente tem a gente tem fechado os olhos pra invasão de privacidade oi diga lá sobre o seu daninho sobre o seu daninho que você acabou de comentar o aplicativo de promoções do McDonald's se você permitir a localização toda vez que você está perto de um shopping ou você passa perto de alguma agência eles mandam uma notificação pra você dizendo vem aqui que o teu milkshake é de graça tipo isso essa linha e provavelmente muitas pessoas vão pensar assim olha eu já estava mesmo pensando em passar no shopping se o McDonald's me propuser um milkshake de graça na compra de um óbvio de um outro item lá no qual eu já paguei o milkshake eu estou tranquilo em deixar aqui aberto a minha localização pro McDonald's então note nós estamos vendendo a nossa nós estamos vendendo a nossa privacidade é uma troca é uma troca não deixa de ser uma troca é conveniência ou um benefício pela 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 vamos dizer por essa informação supermercados por exemplo tem aqueles cartões de fidelidade deles que muitas vezes prometem lá que se você passar o cartãozinho você vai ter um desconto aqui e ali e às vezes você ganha um descontinho dois reais aqui três reais ali e qual que é a lógica desses supermercados por que eles querem que você seja você passe o cartão lá antes de pagar com o teu cartão de crédito ou teu cartão de débito porque o teu cartão de crédito ou teu cartão de débito quando você passa lá ele não sabe quem fez aquela compra a hora que você passa o teu cartão de de fidelidade que não quer dizer que você seja fiel você vai você tem cartão de fidelidade em todos os supermercados digamos assim mas você trocou aqueles dois reais de desconto que eles te deram pelo fato de que agora eles sabem que aquela compra que aquela cesta que você comprou foi comprada por você o que esses supermercados estão fazendo com isso neste momento eu não sei alguns talvez estejam mais avançados outros menos avançados já houve uma época em que os preços de produtos do supermercado estavam em cada produto hoje eles estão na prateleira amanhã eu quero dizer não sei se ano que vem daqui a um pouco mais pra frente em algum momento futuro não vai ter preço na prateleira você vai chegar lá vai ter um código de barras do produto sei lá QR Code e você vai escanear com o teu celular e ele vai te indicar o preço esse preço é bem provável que seja um preço pra você em função do quanto o supermercado já te conhece das suas compras anteriores ou o quanto ele não te conhece porque você era um cara que não tinha esses não dava pra ele ter acesso a essa informação privativa e aí o supermercado vai poder usar todo esse conhecimento que ele tem do teu histórico como cliente dos últimos 5, 10, 20 anos pra dizer puxa o Alexandre é um cara que sempre compra tal produto se por algum motivo ele quiser fazer com que você preste atenção no concorrente daquele produto ele pode te dar um desconto no concorrente daquele produto se ele quiser que você ele percebe que você nunca comprou um determinado produto e ele quer que você experimente aquilo ele pode te dar um desconto lá então tudo vai ser feito levando em consideração cada cliente de uma forma individual intimidade virtual com o cliente além de outras coisas como eu já ouvi falar no caso você concorre com os produtos que você vai comprando ele sabe se você está grávida ou se a mulher está grávida não tem a dúvida não precisa ser não precisa de um sistema muito esperto pra descobrir e depois que você comprou o primeiro pacote de fralda não precisa ser tão esperto assim qualquer profissional de computação a hora que passou uma fralda ali ele no mínimo vai colocar lá no sisteminha dele pode ser que ele tenha comprado pro sobrinho mas semana que vem um pacote de fralda dura pra um bebê se o bebê estiver na tua casa dura tantos dias se ele não voltar aqui na sequência e aí a partir daí ele pode te oferecer o que ele quiser diga lá se você fica um tempinho a mais em uma postagem isso já começa a aparecer mais pra você uma vez eu fiz uma experiência sabe o aplicativo TikTok? você tava fazendo uma dancinha lá Guilherme? eu não sei muito eu não sei muito que eu até hoje eu não sei se eu alguma vez já consegui entrar já entrei no TikTok eu acho que não contando sobre um monte de coisa sim aí eu quis eu ficava assim cinco segundos a mais em qualquer coisa que tinha algum animal cachorro e tal e daí depois passou tipo algumas rodadas assim só parecia coisa de cachorro pra mim só entendi então se você ficar um tempinho a mais de uma postagem faz com que ela apareça aí sim se você ficar cinco segundos a mais em uma postagem com uma fralda ou qualquer coisa assim já vai entender alguma coisa então tudo isso aí enquanto eu estiver gerando conveniência as pessoas talvez estejam minimamente tranquilas com isso mas nós temos que tomar cuidado porque a intimidade virtual que está sendo estabelecida com cada cliente é pra gerar valor pra quem? pra empresa ou pro cliente? se a empresa for séria se a empresa for séria vai ser pros dois tá mas ainda assim notem que a empresa ela vai gerar tanto valor pro cliente quanto ela acha que é necessário pra que o cliente continue um cliente cativo tá então sempre que se fala em fidelidade de cliente eu embora não seja um profissional de marketing eu penso em aprisionamento de cliente tá a empresa a empresa pode dizer porque é mais bonito dizer assim eu quero fidelizar os meus clientes mas na realidade falar em fidelizar clientes ou aprisionar clientes é a mesma coisa a mesma ferramenta que você usa pra fidelizar você usa pra aprisionar até porque a própria fidelização não deixa de ser um aprisionamento é claro aprisionamento de um prisioneiro feliz mas eu vi uma coisa assim que normalmente quem trabalha com cliente é mais fácil você manter um cliente do que você conseguir novo a partir do momento que você consegue uma fidelidade de um isso fica mais fácil por isso que eu digo pra vocês a princípio não deve pensar que a empresa só vai buscar valor pra ela mas ela sempre vai tentar extrair o máximo de valor da relação que ela tem com você ela quer se apropriar do máximo de valor mantendo você ou entregando pra você valor suficiente pra que você continue aprisionado o grande problema é que de novo essas empresas todas elas tem todos os sistemas na mão delas e nós o cidadão do Laricar tudo bem você pode dizer tem meu celularzinho no bolso mas nós estamos desprotegidos a informação existe um desequilíbrio muito grande de informação eles tem toda a informação a nosso respeito nós temos muito pouca informação do outro lado quer dizer é uma e são os grandes sistemas das empresas contra o nosso celularzinho aqui a gente chegou não dá pra reverter isso a gente só mais mas a gente eu acho o seguinte nós somos seres humanos pensantes tudo a gente pode reverter o que a gente quiser tem um custo enorme tem custo de reverter e sinceramente eu não sei se a maior parte das pessoas quer reverter qualquer coisa então além de ter um custo enorme de reverter pensa que todas as decisões que ele toma todas as decisões tecnológicas que ele toma é como se a gente escolhesse chegasse uma encruzilhada e escolhesse um caminho se a gente ir lá na frente e disser aí cara vim pelo caminho errado você vai ter que voltar então tem um custo pra pegar um outro caminho eu acho que existe muita reflexão muito debate muito senso crítico que precisa ser desenvolvido pelas pessoas individualmente e coletivamente da forma como a gente entrega a informação ao nosso respeito inclusive da forma como a gente consome porque nós vivemos num mundo de consumismo você consome e depois você vai refletir será que eu precisava disso mesmo? e normalmente não precisava então eu acho que a gente tem que tomar realmente nós temos que ser mais críticos com relação a forma como a gente interage principalmente considerando que o outro lado está muito bem servido de ciência de dados inteligência artificial o que quer que vocês consigam imaginar aí pra fazer sempre aquela proposição que vai parecer a mais atrativa pra gente e nós estamos ali só com o nosso cérebrozinho e as nossas emoções fragilizadas tomando as nossas decisões então acho que de fato nós temos vamos ter que nos proteger mais no futuro a sociedade vai ter que discutir isso aí mais essa questão de trocar privacidade por conveniência já deveria ter parado num nível muito menor do que chegou mas eu acho que ainda vai muito mais longe antes que a gente consiga você trocaria? eu acho que eu troco por exemplo eu hoje eu não acesso redes sociais de certa forma eu estou trocando porque eu não acesso tem muita coisa bacana eu acho que tem coisa bacana pra dizer assim se eu não acesso nenhuma rede social não eu acesso o youtube por exemplo mas essas redes sociais mais no estilo instagram o próprio facebook essas redes sociais eu não acesso por quê? porque eu percebi que eu gasto energia é aquela questão da crítica assim de se avaliar o que que eu ganho e o que que eu perco é muito trabalhoso tu quer essa privacidade tu quer usar o Google tu quer para te rastrear os outros serviços mas aí tu tu perde é é trabalhoso acho que envolve em alguns casos você quase que virar um ermitão assim esse dia assim não estou indo morar numa numa caverna no meio do mato de fato é difícil eu concordo mas eu não gosto dessa resignação nossa como sociedade dizer assim não tem outro caminho não tem volta tudo tem volta se a gente achar que não é por aí sabe tem volta só que o voltar envolve um esforço enorme e talvez não seja mais uma volta individual as decisões que a gente toma nesse sentido são decisões coletivas ou a gente fica de fora eu me sinto um pouco de fora por exemplo o fato de praticamente não acessar redes sociais faz que muitas coisas que estão que está todo mundo sabendo eu só descubro depois que aconteceu ou nem descubra e daí as pessoas perguntam em que mundo você vive teoricamente vivemos no mesmo espaço só que eu não estou acompanhando tão de perto algumas coisas mas é que é um virtual ligado ao real o tempo todo é complicado mas eu acho que a gente tem que são coisas que a gente tem que pensar e tem muitas coisas que a gente pode dizer menos disso menos aquilo e aí a gente vai impondo algumas barreiras para nós mesmo e se todo mundo vai fazendo isso as próprias empresas vão percebendo opa aquilo ali incomoda demais então eu vou para um outro caminho bom gente vamos então para para a nossa próxima aula na sexta-feira nós vamos entrar no capítulo negócios digitais que é o capítulo 10 temos duas aulas também porque a gente vai gastar a primeira aula para falar do capítulo então leiam leiam o capítulo vejam as questões da reflexão assistam a aula gravada lá de 2018 que de vez em quando aparece lá nos meus carros aparece coisa que eu falei é um conjunto dessas coisas aqui e a ideia é sempre assim sabe gente quanto mais vocês se expuserem a esse conteúdo mais ele vai ficando natural para vocês vocês vão ser os caras que vão estar tocando essas empresas aí tendo que tomar essas decisões avaliar quando que você quer quando que justifica avançar contra a privacidade das pessoas quando que é melhor você se demonstrar com aquela empresa que prefere por mais que isso seja depende por negócio possa parecer um pouco menos interessante mas ao mesmo tempo defender a privacidade dos clientes que começam a perceber que tem a sua privacidade o tempo todo invadida pode ser que você perceba que ali existe o espaço para você criar uma relação diferente vocês vão ter que fazer isso lá na frente então não percam essa oportunidade eu digo sempre que aliás falei eu tinha falado para vocês aqui falei para o meu filho agora esses dias né cara o tempo de vocês não vale nada aproveitem tá aproveitem vendam o tempo ou melhor comprem o tempo de vocês baratinho agora que não vale nada estudem 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 porque lá na frente o tempo de vocês vai valer bastante e daí você sabe o que você comprou barato agora que é esse conhecimento que vocês estão aprendendo agora que o tempo de vocês não vale nada se vocês não estiverem estudando vocês vão estar jogando tá comprem barato o tempo de vocês mesmo para depois poder vender caro porque senão vocês lá na frente vão estar tentando vender o tempo de vocês caro só que vocês tem que aprender lembra se tiver que aprender lá na frente o que você pode aprender agora a 5 reais a hora aquele investimento que você está fazendo em si mesmo se lá na frente você tiver que usar o teu tempo de 100 reais a hora para aprender o que o teu coleguinha aprendeu a 5 reais a hora você vai ficar muito mais caro do que ele e é óbvio que o cliente vai preferir o trabalho dele porque ele faz a mesma coisa que ele já aprendeu antes ele aprendeu quando era barato então nesse mundo a melhor forma da gente se dar minimamente bem é comprar barato e vender caro comprem barato o conhecimento de vocês adquiram o máximo de conhecimento que vocês puderem enquanto o tempo de vocês não vale nada porque depois que ele valer alguma coisa vai ficando cada vez mais caro aprender vão ter que aprender o resto da vida não pare de aprender mas aprendizado novo vai ficando mais caro então aprendam agora que está barato tá